Pessoal, o Juventus já tem quase 100 anos, né? E revendo aqui o nosso banco de dados, com nossas anotações e partidas, dá pra gente levantar várias curiosidades. Hoje vamos matar uma delas. Olha só, qual foi o adversário que mais vezes jogou contra o Juventus? Boa pergunta, né? Vamos ver? Alô, pessoal do Banco Juventino. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje com mais um ranking. Um ranking que não é bem um ranking de camisas, mas um ranking de adversários que o Juventus enfrentou. É verdade. Então, quando eu falei na abertura, o Juventus já tem quase 100 anos de história e nesses 100 anos já jogou contra muitos times, e alguns times uma vez só e outros muitas vezes, né? Hoje nós vamos ver aqui quais foram os adversários que mais vezes o Juventus viu pelo caminho. Em quinto lugar, com 127 partidas, está o Palmeiras. também, né, incluído aqui, os jogos realizados contra o Palestra Itália, que era o nome antigo do Palmeiras, né? A gente não coloca nessa lista os jogos contra o Palmeiras B, porque ele era um clube separado do Palmeiras, ele disputava separadamente as competições, então o Palmeiras B não conta como um adversário como o Palmeiras, ele conta como um adversário separado, como um adversário independente, está certo? Então, o Palmeiras é o quinto colocado na nossa lista, é o quinto clube que mais vezes o Juventus enfrentou, Sociedade Esportiva Palmeiras. E para ilustrar essa quinta posição, nós temos aqui essa camisa do nosso acervo, feita pela atleta, utilizada pelo Juventus entre 74 e 75, nós já mostramos aqui no canal, e ela aparece aqui sendo utilizada pelo Chiquinho, justamente na partida de despedida dele e do Juventus, ele recebendo uma homenagem do Palmeiras, uma homenagem das mãos do Ademir da Guia, então essa camisa representa aqui no nosso ranking o quinto lugar. 128 vezes, só uma vez a mais que o Palmeiras, está o São Paulo na quarta posição, o São Paulo Futebol Clube, foi um dos adversários que o Juventus mais vezes teve pelo caminho, e aqui a gente inclui também nessa lista aqui, o São Paulo da Floresta, que foi a primeira encarnação do São Paulo a partir da temporada de 1930. Aliás, sobre a estreia do São Paulo da Floresta em 1930, nós temos umas curiosidades muito legais também, mais pra frente nós vamos mostrar aqui pra vocês, o que tem a ver a estreia do São Paulo em 30, com a estreia também dos Juventus na primeira divisão, na temporada de 1930, é bem legal, é bem curioso, mais pra frente a gente mostra pra vocês, mas hoje, o que interessa pra hoje, é que o São Paulo Futebol Clube, é o time que o Juventus mais vezes enfrentou, na quarta posição, com 128 partidas. Ilustrando a quarta posição, vem essa camisa da Adidas, utilizada em 1986, com patrocínio da Borcon, e ela foi utilizada especificamente no jogo o Juventus 4, São Paulo 1, daquele ano. Em terceiro lugar, o time que o Juventus sofreu muito, nos anos 60, por causa do Pelé, não só o Juventus, mas outros clubes também, e o Santos Futebol Clube está aqui nessa lista, com 131 partidas realizadas contra o Juventus. Então, na terceira posição está o Santos Futebol Clube, é o terceiro colocado na nossa lista. Nessa terceira posição, mostramos a camisa utilizada pelo Juventus em 2008, na vitória sobre o Santos, por 3x1 na Série A1 do Campeonato Paulista. Na segunda posição, agora começa a ficar interessante aqui, quem você acha que seria o segundo colocado na nossa lista? O Esporte Clube Corinthians Paulista 135 vezes enfrentou o Juventus. Juventus que é considerado a asa negra, o Juventus sempre afrontava para cima do Corinthians, nem sempre vencendo, muitas vezes também empatando jogos que o Corinthians estava ganhando. Tem realmente uma história muito interessante, também de intercâmbio, jogadores que vieram do Corinthians para o Juventus, jogadores também que começaram no Marek para ver, se foram depois para o Mosqueteiro, enfim, também tem várias coisas interessantes, mas para frente no canal a gente conta mais também sobre essas relações de jogadores que trocaram a moto pelo Parque São Jorge. Mas por enquanto, aqui para hoje, o que temos para hoje, é que o Esporte Clube Corinthians Paulista é o segundo time do ranking. Em 1989, quando o Silva marcou o gol de bicicleta em cima do Corinthians, o gol mais bonito da história do Juventus para muita gente, a camisa era essa aqui, e ela ilustra a posição 2 do nosso ranking de hoje. E o primeiro colocado, quem será? É a Portuguesa. A Portuguesa enfrentou o Juventus 140 vezes, a Associação Portuguesa de Esportos, um adversário que o Juventus sempre encontrou pelo caminho na Série A1, e ao contrário dos outros, do Trio de Ferro e Marlos Santos, que o Juventus sempre encontrava pelo caminho na Série A1, mas parou de encontrar, depois que o Juventus foi começando a frequentar mais as divisões de baixo, a Portuguesa continuou computando partidas contra o Juventus, porque a Portuguesa também entrou numa situação, era numa fase ruim, e também foi rebaixada. Então o Juventus voltou a encontrar a Portuguesa frequentemente, na Série A2, na Copa Paulista, coisa que não aconteceu com os outros rivais. Por isso a Portuguesa marcou mais jogos, computou mais jogos na nossa lista. A Portuguesa, então, é o clube que o Juventus mais vezes enfrentou na sua história, 140 jogos. E representando a posição 1 do ranking de hoje, a camisa da U Esporte, utilizada pelo Juventus no Campeonato Paulista de 98, utilizada contra a Portuguesa na Rua Javari. Grandes lembranças! É isso aí! Então hoje o nosso ranking mostrou pra você os 5 times que o Juventus mais vezes enfrentou na sua história. E a gente volta com listas como esta mais pra frente. Por enquanto, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta, compartilha, ajuda a gente, e a gente se vê no próximo vídeo. Siga a gente nas redes sociais também. Estamos sempre lá. Um abraço, até mais!